Rockstar confirma o vazamento de GTA 6, vaza também Diablo 4. Elder Ring será um jogo de tabuleiro e Nintendo Switch OLED já tem data pra chegar aqui no Brasil. Oi, eu sou a Marinetti e esse daqui é o nosso Daily Fix. Maculado, se prepare porque Elder Ring vai virar um jogo de tabuleiro graças à parceria da Bandai Namco com a Steam Forget Games. De acordo com a Steam Forget, a campanha Kickstarter do jogo de tabuleiro será lançada muito em breve. Ainda não sabemos exatamente como o game de tabuleiro funcionará. No entanto, ele será para um a quatro jogadores maculados que poderão visitar locais icônicos do mundo gigante de Elder Ring The Lands Between. Você enfrentará inimigos e chefes com combates sem dados que exigem criação de estratégia e adaptação de seus planos durante cada batalha. O anúncio diz também que você e seus amigos terão que lidar com inimigos, que inclui um soldado Godric humilde ou o próprio rei enxertado. Essa não é a única adaptação do grande sucesso da From Software que vimos recentemente. No início do mês, Elder Ring recebeu um mangá oficial com uma inclinação um pouco cômica. É isso, né galera? Por muitos tem sido aí considerado o jogo do ano. Mas eu quero saber. E pra vocês? A grande Nintendo anunciou que a versão branca do Nintendo Switch OLED, que é aquela que possui Joy-Con e base branca e o console preto, já tem data pra chegar aqui no Brasil. O Nintendo Switch OLED conta com o adaptador AC para o Brasil e um panfleto de instruções escrito em português do Brasil. O tamanho dele é semelhante ao do Nintendo Switch, mas ele possui uma tela OLED maior de 7 polegadas. Todos os controles Joy-Con lançados anteriormente para a Nintendo Switch são compatíveis com esse modelo. Além disso, o Nintendo Switch OLED é compatível com a biblioteca completa de jogos para a Nintendo Switch. O aparelho poderá ser comprado tanto em lojas físicas selecionadas, quanto em lojas virtuais também selecionadas, a partir do dia 26 de setembro, pelo preço sugerido de R$ 2.699. Se você não foi impactado pelo caos do vazamento de GTA VI do dia de ontem, eu diria que você não viveu esse domingo direito. Mas aí hoje a Rockstar Games confirmou que os vazamentos são reais, mas que isso não influencia em nada e não muda o resultado do desenvolvimento do jogo. A Rockstar publicou uma declaração no Twitter onde afirma que as imagens iniciais de desenvolvimento foram tiradas ilegalmente de seus sistemas após uma invasão de vídeo e está desapontada por ter o seu novo jogo compartilhado pela primeira vez dessa maneira. Além desse comunicado, a Take-Two solicitou que os vídeos fossem retirados do ar. Cerca de 100 vídeos diferentes do jogo foram compartilhados online anonimamente, onde é possível ver roubos, tiroteios, conversas totalmente expressas e muito mais. A filmagem praticamente confirma os rumores de que GTA VI contará com protagonistas masculinos e femininos e que o cenário será de Vice City. E, pelo visto, não está muito fácil para os desenvolvedores. GTA VI não foi o único jogo altamente hypado que teve suas imagens vazadas. Imagens de uma versão inicial de Diablo 4 também foram divulgadas. Conforme relatado pela PC Gamer, um usuário do Reddit detectou dois vídeos enviados anonimamente para um site de compartilhamento de arquivos, com um contendo 5 minutos de imagem de Diablo 4 e o outro 38 minutos. Não ficou claro em qual estágio de desenvolvimento a filmagem mostra. Mas, no entanto, dado que vários modelos dentro do mundo do jogo não são texturizados, está claramente longe de ser um produto acabado. Espera-se que Diablo 4 seja lançado em 2023 e a Blizzard tem falado bastante sobre o seu progresso no desenvolvimento, ao lançar atualizações trimestrais sobre o que os jogadores podem esperar do RPG de ação. Inclusive, a Blizzard avisou hoje que Diablo 4 terá um beta fechado de fase final de julho. E para saber mais detalhes, é só você correr na nossa matéria, que o link está aqui na descrição. Mas, antes do encerramento, eu quero te lembrar que essa semana, quinta-feira, às 5h30 da tarde, nós teremos a nossa live, o nosso Twitch, Facebook e YouTube do Gene Brasil. E essa semana jogaremos Coffee Dutch Mother Warfare 2. Eu espero vocês. Não esquece do seu like muito gostosinho. Uma ótima semana para todos nós. E eu te espero amanhã com muito mais notícia. Um beijo e até! Tá estranho. Essa coisa estranha. Tá, vamos lá. Meu Deus! Qual a dificuldade?